Olá pessoal, eu sou a Wanda Fernandes e essa é a Charlotte, a minha mascote. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E a nossa receita de hoje é de bolo de fubá. Aquele bolo simples, fofinho, com poucos ingredientes, você vai amar. É uma receita simples, porém é muito saborosa. Para essa receitinha é muito fácil. Vamos precisar, já vou até despejando aqui no liquidificador. Prontinho, meia xícara de óleo. Essa receita é ótima, dá para você fazer hoje. Ó, dois ovos inteiros. Aqui eu tenho uma xícara de leite. Aqui eu tenho uma xícara de fubá. Uma xícara de açúcar. Vamos bater no liquidificador, deixando para o final uma xícara de farinha de trigo e uma colher bem cheia de fermento em pó. Vamos bater. Vamos bater. Agora é só acrescentar uma xícara de farinha de trigo. E aqui o fermento. Deixa eu erguer mais. Isso. Vamos bater novamente. Aqui eu já tenho, já estou com a minha forma untada, enfarinhada. E vou despejar essa massa. Esse bolo é surpreendente. Ele fica muito fofinho. Olha como fica a massa. Maravilha. Muito bom. Uma massa molinha. Não tem muito esforço. Chegou visita aí na sua casa, você não sabe o que oferecer. Faz um bolo desse daqui, rapidinho. Enquanto você está conversando com a visita, já vai batendo um bolo. Quando menos esperar, já está aquele cheirinho de bolo na casa. É muito bom. Você vai receber elogio. E a sua visita vai ficar muito feliz. Olha como esse bolo tão gostoso. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido por 30 minutos ou até ficar douradinho. Até daqui a pouquinho. Meu bolo já está pronto. Quentinho, fumaçando. E se você gostou dessa receita, compartilha no WhatsApp, no grupo da família. É ótima essa receita. Faz aí para o grupo da sua família que eles vão gostar. Vamos ver agora como que ficou. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Bolo simples, saboroso. Agrada todo mundo. Olha isso, gente. Eu gosto de comer ele assim. Vou passar manteiga. Hum, manteiga até derrete. Olha isso, que delícia. Que bolo saboroso. Vocês gostaram? Uma beleza. Agora eu vou comer. Vamos experimentar. Vou experimentar. A manteiga já até derreteu. Olha, gente. Que maravilha. Hum. Muito bom. Hum. Saboroso. Fofinho. Olha isso. Vou pegar um parque para vocês verem como ele está. Essa receita é muito simples Porém é para aquelas pessoas Que não conseguem fazer bolo De jeito nenhum Tem muita gente que reclama Que não tem a mão boa Para a cozinha Só que esse bolo Ele é perfeito, gente Faz ele Deixa aí no comentário Se vocês vão fazer Se vocês estão gostando dessas receitas E se você ainda não se inscreveu Se inscreva, ative o sininho Para não perder nenhum desses vídeos Tá bom? Nós vamos estar dando várias dicas Várias receitas Super fácil, gostosas Muito boa, gente Você já comeu desse bolo? Eu sempre faço dele aqui em casa Sempre faço para as visitas Deixa aí nos comentários Se você já comeu Se você gostou Se você tem alguma sugestão para o nosso canal Deixe aí nos comentários Que eu vou estar lendo e respondendo Tá bom? E eu vou ficando por aqui Um beijo carinhoso para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.